Um tia em farinha é uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Em um recipiente, misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo peneirada com 10 gramas de fermento biológico seco. Misturar bem aqui o fermento seco com a farinha de trigo fará toda a diferença. Muita gente tem medo de usar o fermento biológico seco, medo de errar, mas fazendo assim não tem erro, tá bom? Agora adicione 400 ml de leite morno e misture muito bem até formar uma massa bem lisa. E lembre-se, sempre que for fazer uma massa de pão doce à base de água ou à base de leite, sempre entre nesta massa com estes ingredientes, água ou leite mornos. Isso fará com que a farinha de trigo absorva mais rapidamente a umidade, deixando seus pães doces bem macios por mais tempo. Digo isso tanto na casquinha de cima como na casquinha de baixo, sempre bem macios. Cubra o recipiente com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 20 minutos ou até que a massa, a esponja, comece a crescer. Enquanto isso, vamos fazer a geleia de brilho e bater a gema de urna com açúcar para pincelar os pães no final. Este tempo será suficiente para que a esponja cresça. Em uma panela de fundo grosso e em fogo baixo, coloque ainda com fogo apagado. Uma colher de chá de amido de milho, duas colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal e 200 ml de água. Mexa muito bem. Acenda o fogo baixo e sempre mexendo. Mexa até começar a ferver. Faça isso até começar a engrossar suavemente. Não deixe engrossar muito. Essa geleia de brilho é mesmo líquida. E ela vai engrossar um pouco mais depois que esfriar. E é ela que vai deixar nossas tranças com brilho intenso. Apague o fogo e deixe esfriar. Essa geleia de brilho deve ser usada na superfície das tranças. E ela deve ser usada fria completamente. Em um recipiente, bata uma gema de ovo com uma colher de chá de açúcar. Reserve esta gema batida com açúcar, pois iremos usar ela para pincelar as tranças depois de assadas. Em outro recipiente, misture duas gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Depois de ter feito isso e passados os 20 minutos e a esponja ter crescido, coloque este creme que acabamos de fazer nela e misture até que o creme e a esponja se misturem muito bem por completo. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Misture aos poucos nesta mistura e vá mexendo sempre com uma colher de pau. Aqui, gente, eu já disse várias vezes. Esta massa precisa ficar com uma consistência parecida com esta que eu te mostro. Caso haja necessidade de colocar um pouco mais de farinha de trigo peneirada, ou caso contrário, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo. O ideal aqui é colocar a farinha de trigo aos poucos. Atingir uma massa bem lisa, bem macia e não pode ser muito dura. Esta massa precisa ser bem macia. Faça isso, então, aos poucos, até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau. Passando assim a mexer com as pontas dos dedos. Faça isso, até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada empalhada e continue sorvendo a massa até que ela fique bem macia e elástica. Como nesse estilo de massa que estou te mostrando agora. Quando atingir este ponto, comece a abrir a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque no centro da massa 50 gramas de manteiga sem sal e ponto de pomada e comece a envelopar a manteiga. Comece sorvendo suavemente até que a massa absorva a manteiga completamente. É aí que a mágica acontece. Acompanhe o resultado final e fique de queixo caído. Acompanhe. Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra o recipiente com saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. 10 minutos aqui é o suficiente, pois a massa já descansou por cerca de 20 minutos na esponja, lembra? Depois deste tempo, pincelhe a bancada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada e sogue ela um pouco mais até que ela acorde do descanso. Corte esta massa em nove pedaços iguais. Faça nove bolinhas com os pedaços de massa, deixe que todas as bolinhas sejam do mesmo tamanho. Com a ajuda de um rolo de abrir massas, abra cada bolinha de massa em um retângulo de 20 cm de comprimento por 10 cm de largura. Pressione todas as laterais da massa abertas em um retângulo. Isso vai ajudar na colagem das laterais da massa para não abrir na hora de crescer e não abrir na hora de assar. Enrole cada massa no sentido da largura, formando a massa em forma de um cilindro de cerca de 20 cm de comprimento. Veja! Feche muito bem as laterais da massa para não abrir. Faça isso com todas as nove bolinhas de massa. Acompanhe o processo. Mas, antes de continuar o vídeo, se você já está gostando da receita e do meu trabalho, e se os nossos vídeos te ajudam de alguma forma, deixe seu like e o seu gostei nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas que precisam. Vejam, revejam o vídeo várias vezes, compartilhe no zap, compartilhe com os amigos, compartilhe com os amigos e entre para fazer parte da nossa turma se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações do canal diretamente no seu celular. e ativando o sininho para receber as notificações do canal. Bom, continuando aqui, faça da seguinte maneira. Faça agora a modelagem das tranças utilizando de 3 em 3 cilindros de massa. Junte 3 cilindros de massa um ao outro. Nesse caso, os cilindros têm que ser de mesmo tamanho. Traça uma linha imaginária bem no centro dos 3 rolinhos. Não precisa traçar essa linha, ok? Eu só faço isso para que você entenda perfeitamente a técnica. Abra um pouco os 3 rolinhos para você ver onde é exatamente o meio dos 3, exatamente. Vamos trabalhar somente com os rolinhos da esquerda e o da direita. Com os rolinhos da direita e da esquerda, ou vice-versa. Comece a traçar a massa pela parte de baixo, começando exatamente pelo meio. Faça assim. O rolinho da direita vai para o meio dos 3 rolinhos. Agora, o rolinho da esquerda vai para o meio dos 3 rolinhos. E assim por diante. O rolinho direito para o meio. O rolinho esquerdo para o meio. Acompanhe. Feche muito bem as laterais da massa para não abrir. Faça isso também agora, fechando o final de cada trança para não abrir. Faça isso com os 9 rolinhos de massa, formando 3 tranças de 20 centímetros de comprimento. Agora, vire a trança e faça exatamente igual no outro lado. O da direita para o meio, o da esquerda para o meio. Faça isso até o final da trança. Faça isso também agora, fechando o final de cada trança para não abrir. Para que não solte o trançado na hora de crescer e na hora de assar. Por fim, vire de novo a trança do lado que você começou. Deixe do lado que você começou. Sempre! Faça isso também. Faça isso também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pincele agora em cada trança a mistura de gema batida com açúcar. Faça isso em todas as superfícies das tranças. Coloque uma outra forma entangular maior do que esta embaixo desta para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe descansar por cerca de uma hora ou até que uma trança encontre no meio uma com a outra, ainda dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de gema batida com açúcar na superfície das tranças. Esta segunda vez de pincelagem de gema com açúcar vai fazer as tranças ficarem com um tom mais amarelado e fazer os clientes comerem com os óleos primeiro. Deve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície das tranças. Retire as tranças do forno e com elas ainda quentes, pincele a geleia de brilho na superfície de cada trança para ativar o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal na superfície de cada trança para decorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.